Uh, pra você se apaixonar Chora, veja o outro Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arruma outra descura Porque essa não vou Ficar dizendo por aí Ele está de novo, amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou 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 Coração Julio Se entrega fingindo Lá pra lançar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby Os irmãos todos já consigo rever Se entrega fingindo Lá pra lançar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby E quem te ama tá cantando pra você Paulo Ditaço ao vivo Pra que dizer que é o fim Você sabe que não acabou Você sabe que não acabou Esse arruma já descura Porque essa não vou Ficar dizendo por aí Que está de novo, amor Mas a realidade é outra Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Isso, oh, oh Isso, oh, oh Meu amigo Nilson São Julião Obrigado, Nilson Obrigado, amigos Se entrega fingindo Se entrega fingindo Lá pra lançar que ele te dá pra ser Me ouça, oh baby E quem te ama tá cantando pra você Se entrega fingindo Lá pra lançar que ele te dá pra ser Ó, tá descendo aí, Nilson Bora E quem te ama tá cantando pra você Lá pra lançar que ele te dá pra ser Eu tô me lembrando agora De uma pessoa que partiu pra longe Dispensando amor, carinho Beijos e abraços De quem lhe adora Deus abenacendo as ordens do meu coração Tanto que eu pedi a ela Pra não ir embora Eu queria muito que ela voltasse Mandasse um e-mail pra me ligasse A qualquer momento, de qualquer lugar A vida sem ela ficou tão sem graça Não passou do tempo, mas o tempo passa Um na dois, o tempo não pode esperar Um abraço especial, mimiga Jaceira Alô Jaira, um abraço aí Beijão pra você Sua antiga residência Vem com o esquiveta com sua partida Embora a família dela Ainda me trate com todo carinho Obrigado, galera de fronteiras Obrigado, galera que veio curtir de fronteira Obrigado, obrigado, Aiana Obrigado, Pedro Obrigado, Lelê Quando estou sozinho Deus, como é ruim passar naquela estrada Ao chegar na casa da mulher amada E saber no frisão de como ela está Quando eu vou agora eu vou por outro canto Sabe aquela casa que eu mandava tanto A mulher que amo agora vai estar Deus, como é ruim passar naquela estrada Ao chegar na casa da mulher amada E saber no frisão de como ela está Quando eu vou agora eu vou por outro canto Alô, Edilson Abraço aí, Edilson Tamo junto, Edilson Abraço aí, Edilson, meu irmão Galera, moçada do Maranhão Alô, João Neto Alô, Edberto É nóis Obrigado, Edilson Moço escuro, galera Edilson Edilson Vamos embora, simbora Música de minha autoria CD 2012 Bora, Romeu na guitarra Sei que pra você foi um caso e nada mais E pra você não vai Eu só fui mais um na sua vida Cadê letra? Apagou da memória Toda nossa história O passado revive no meu mundo Apesar de estar com outra Meu maior desejo é estar com ti É estarão Bora, Nilson Bora, Nilson Bora, Nilson Bora, Nilson Nilson Rocha Não, não Eu não posso aceitar E te perdi Ainda te amo Isso nunca vai mudar Meu amor Tudo me lembra Tudo que faço Tudo que eu sinto Nada faz que eu te esqueça Bora, Nilson Meu amor Tudo me lembra Você Tudo que faço Tudo que eu sinto Meu amigo Antônio de Piaus Olha, Antônio Apesar de estar com outra Meu maior desejo é estar contigo É estar ao seu lado Não, não Eu não posso aceitar E te perdi Ainda te amo Meu amigo Luiz Lourenço e família Bora, Nilson Meu amor Tudo me lembra Você Tudo que faço Tudo que eu sinto Nada faz que eu te esqueça Meu amor Tudo me lembra Você Tudo que eu sinto E faço Tudo que eu sinto Nada faz que eu te esqueça Tudo que eu sinto 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 A mulher tá me traindo Por forma se divertindo E eu não faço nada É sujeiro de menor O famoso é na polícia Pra fazer uma perícia Feito da mulherada Ela só dá pro, 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 pro Problema pra mim É sujeiro de menor Ela só dá pro, 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 pro Ela só dá pro, pro, pro Bora na Yono Vai! Domingos Costa É o meu louco, tô estourado Bora, Nilson, Nilson A mulher tá me traindo No forro se divertindo E eu não faço nada Ei, Joe O famoso amapulista Pra fazer uma pericha E toda mulherada Ela sonda Problema pra mim Meu amigo Tão da Ana Obrigado, meu amigo Tão da Ana Ela sonda Problema pra mim Ela sonda Problema pra mim Vai Ela sonda Problema pra mim Falou de torção vivo É ao vivo Eu não sei o que faço Te quero em meu braço Mas ela não quer Vimos só pensando nela Jorando por ela Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço Por amor Eu não sei o que faço Eu não sei o que faço É gratidão Que você me tem Mas te compor por amor Eu não sei o que faço Bala de Taça, ao vivo em São Julião Eu não sei o que faço Te quero em meu braço, mas ela não quer Marcelo Lima O nome dele é Marcelo Lima Eu não sei o que faço Te quero em meu braço, mas ela não quer Vivo na mesa do dela, chorando por ela Obrigado, Lindo Amar Lindo Amar e família Lindo Amar do Bar Galera massa no meu canal do Youtube Vai! Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir teu calor É ingratidão que você me vem Mas se for por amor, sobrou outra vez Eu te dei meu amor, você me machucou Não posso mais ficar sem sentir teu calor É ingratidão que você me vem Mas se for por amor, sobrou outra vez Você me machucou, não posso mais Mas se for por amor, sobrou outra vez Mas se for por amor, sobrou outra vez É ingratidão que você me machucou, não posso mais Mas se for por amor, sobrou outra vez E eu te dei meu amor, sobrou outra vez Fazer amor, fazer amor Fazer amor, fazer amor Obrigado, sobrou outra vez Obrigado, sobrou outra vez Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Lê 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 Vamos, simbó Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Oh Samara Porque você me trai Porque você me trai Jatinho na batalha Coisa linda, charmosa, chamada Deixa bater nessa cara, simbora Deixa amar de safada E fazer amor, fazer amor, fazer amor Bora, Dilson Coisa linda Chama na porta, bicho Vai Deixa bater nessa cara Deixa amar de safada E fazer minha amiga Neide Jaira Jacira O Neide é charmosa Menina lendoza A samarata E você não quer mais a samarata E beijo ardente Olha a serpente A samarata E você não quer mais a samar Como simbora, amigo, galera Samara Oh, samara Oh, samara Porque você me trai Porque você me trai Oh, samara Oh, samara Oh, samara Porque você me trai Porque você me trai É isso aí, galera Dia 12 Dia 12 de fevereiro Tem show da pisadinha Show da pisadinha no Rei do Peixe Em fronteiras Organização Organização Meu amigo Pedro Rei do Peixe Vem que ela que não passa A noite acordada Na cama pelada A noite que é varada Esperando Tá enxergar Não dormindo não Que eu tô enxergando Alô, Amon Gilson Vai, Jair Jatinho na batera Quebra tudo Pra que, pra que Eu vou e abri o adeo dela No rolê Eu vou e abri o adeo dela No rolê Pro instituto vagabundo Não vale nada Minha amiga coleguinha Rosilene Senegala Naquela tara Vai, vai É Alvin e São Julião, velho Hoje a gente larga Vem que ela que não passa A noite é encontrada Na cama pelada A noite que é varada Esperando Vai, vem a rava Vem que ela que não passa A noite é encontrada Na cama pelada A noite que é varada Esperando Bora News Bora News Bora News Quebra tudo Vai Fora Maria Pra que, pra que, pra que Eu fui e abri o adeo dela Eu fui e abri o adeo dela No rolê Eu fui e abri o adeo dela No rolê Vai, vai Pra que, pra que, pra que Eu fui e abri o adeo dela A noite que é varada Esperando Pra estregar A rava Vem que ela que não passa A noite é encontrada Na cama pelada Esperando Galera do São Julião Como é que é? Tapa, 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 tapa Majuca, majuca Vai Tapa, tapa Se inscreva no canal Se inscreva no canal Em amores a vida que não vão pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim me passam na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Tava chamando pelo nome quem chamou de amor Minha boca fica lente e ame fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim com E apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que saí da sua vida, deixe o livro amendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o bodas e segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Vem amores a vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começos que o fim me passam na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Tava chamando pelo nome quem chamou de amor Minha boca fica lente e ame fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vim com Apesar de não te conviver com o meu sofrimento Mesmo que saí da sua vida, deixe o livro amendo Apesar de não valer o álcool que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o bodas e segue sendo A maior saudade de todos os tempos 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 Música A maior saudade de todo o álcool Maravilha Eu sei o que Tatiana E a maior saudade de todos os tempos Nada normais Você não avisou pro meu coração Estava passando só de visita E o lance ia ser passageiro E o avê navio, que a ideia é perfeita Pra mim, coração Julião Lá vem a roupa de cama Vai definido o dancheio Tá entranhado em mim Tem geral da caça toda E no coração esqueci O de supermercado, vão pra beijando O meu acabou Mas o material não é de peso Nem passa o verão, nem pão Lá vem a roupa de cama Vai definido o dancheio Tá entranhado em mim Tem geral da caça toda E no coração esqueci O de supermercado, vão pra beijando O meu acabou Do material não é de peso Nem passa o dinheiro, não lembro O meu amor Chora, peito, vai Onde tá seu ao vivo Ao vivo em São Julião, no Piauí Cê não avisou o meu coração Ficava passando só de visita Eu lancei até passageiro Do avê navio, a ideia perfeita Solta a voz e a galera E quando vem a roupa de cama Vai definido o dancheio Tá entranhado em mim Tem geral da caça toda E no coração esqueci O de supermercado, vão pra beijando O meu acabou Mas o material não é de peso Nem passa o verão, nem pão Lá vem a roupa de cama Vai definido o dancheio Tá entranhado em mim Tem geral da caça toda E no coração esqueci O de supermercado, vão pra beijando O meu acabou Do material não é de peso Nem passa o verão, não lembro Chora, peito, rã Chora, peito, rã Chora, peito, rã Ao vivo Ao vivo em São Julião, no Piauí Gravando ao vivo JW Studio Chora Feito um Rado, confere aí Rana, confere aí É tanta cabeça de gada As contas eu já perdi Não é ter só branco Caminhão, não é ter doando Quem me verão imagina O que tá faltando Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois verdes Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Tem grande amor E os dois verdes Paluditaço ao vivo Ao vivo em São Julião Rado, confere aí Rana, confere aí É tanta cabeça de gada Conta eu já perdi Caminhão, não é ter doando Caminhão, não é ter doando E quem me vê não imagina O que tá faltando O que tá faltando O que é que tá faltando aí, hein? Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor E os dois verdes Tá faltando Só o amor pra mim Eu tô querendo Alguém pra dividir Onde já se viu Um bom vaqueiro Sem grande amor Eu tô querendo Eu sou ideteiro O meu na guitarra Chama! Chama! Foi grande a paixão que eu senti Eu queria com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão De tristeza pro meu coração Mas um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Bom, bom, te esquece Eu não quero mais lutar Quem fica com você Bom, bom, te esquece Eu não quero mais lutar Em amar você Ao vivo em São Julião Falo de Taça ao vivo Chora! Foi grande a paixão que eu senti Eu queria com você ser feliz Mas depois você me abandonou E não deu valor ao nosso amor Só restou saudade e solidão De tristeza pro meu coração Mas um dia vai se arrepender Aí vai ser tarde demais pra você Bom, bom, te esquece Eu não quero mais lutar Bom, bom, te esquece Eu não quero mais lutar Bem, bem, amado a ser Chora! E pra galera pedido piseiro, 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 piseiro Chora! Feito o rango! Falo de Taça ao vivo! De tudo é com nós não tem miséria Nós tenho contato em reserva, bebê Entre nós não tem miséria Hoje é a sentadinha dela E você é o assinarela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela, no contatinho É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho Chora, feita o ar E entre que com nós não tem misera Não sei o contatinho reserva, bebê Entre que você vai, mas é a sentadinha dela E você é o assinderela Mas eu prefiro o corpinho dela É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho reserva É bloc, bloc nela, no contatinho É bloc, bloc! Bora mais um, vai, vai! É bloc, bloc no contatinho Tava eu e Luiz E Romeu aqui em São Julião Vai Vê se pode Vê se pode Ela lá no Vê se pode 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 Jotinha na batera Ela me falou Vai Ela me falou Que é rei de pepina Que é parela tapica Na brisa Na brisa Eu falei de três Tô tomando uma varinha Que hoje tem 17 taceios de tapica Ela me falou Que é rei de pepina Que é parela tapica Na brisa Na brisa Eu falei de três Tô tomando uma varinha E aqui hoje tá Jesus, não acredita, seja o dito abrindo Quando eu corti a festa E a galera São Julião E Jotinha na batera E a galera Vê se pode, vê se pode Lá no Rana Norte, vê se vende um camarote Vê se pode Galera de fronteira Vai! Vê se pode, vê se pode Encostar no camarote, Romeu na guitarra Bora, mais uma! A moment of love, a dream, a love A kiss, a cry, a rock, a rock A moment of love, a dream, a love A kiss, a cry, a rock, a rock, a rock Ai que saudade de fiozeiro De tomar cachaça e rolar de zade Vai! E quando liga o paredão Bota a mão no chão Eu quero ver o novinho na frente O paredão Ai que saudade de fiozeiro De tomar cachaça E o som de marga Vai! E quando liga o paredão Toca a mão no chão Quero ver a galera de São Julião É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade É que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho Me deixou cheio de vontade É o que que eu sinto Vou sentar no de novo É o que que eu sinto Vou sentar no de novo É o que que eu sinto De tomar cachaça e rolar o design E quando ligo o paredão, bota a mão no chão E o que eu vejo a galera de São Julião Mas que saudade de um piseiro De tomar cachaça, Fátima, Lima Esqueci o nome da outra aí Bora! É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É que eu tô com saudade, é que eu tô com saudade Foi quarentena do caralho, me deixou cheio de vontade É o que eu sento, vou sentar no de novo é o que eu sento Vou sentar no de novo é o que eu sento Vou sentar no de novo é o que eu sento Vou sentar no de novo é o que eu sento Senta safada Vai bandida, vai sentando neném, vai Achou a pilantra Mais uma É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não sou valendo nada Do que é casamento, mas eu quero cacharrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não sou valendo nada Do que é casamento, mas eu quero cacharrada Nada contra a certinha, mas eu gosto das erradas Eu sou da putaria, não sou da putaria Eu sou da putaria, não sou da putaria É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada conta certinha, mas eu gosto é das errada É namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria e não tô valendo nada Tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Eu amo essa galera de São Julião São Julião do Piauí Bora, Nilson! Vai! Chama na porta, é, Nilson! Orrrrrrrr, Manilson! Orrrrrr, Manilson! Orrrrrr, Manilson! Orrrrrr, Manilson! Orrrrrr, Manilson! Tá espalhando pra geral Porque eu vivo assim Diz que eu não como jeito É tu que paga meu boleto, é Eu lhe incomodo pra ouvir o celular Mas pode até ser lixo Manilson! Se não gosta da minha cara O meu jeito é bochato Sinto muito Olha como eu tô preocupado, neném! Bora, Cris, Espírito! Ana e Ana! Bora, bora! Vai! Vai! Mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma, mais uma! Mais uma, mais uma, mais uma! Chama na peito! Bora, Fátima Lima! Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, e eu tô viciado Até que cara no teu levo ao lado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vai pro papo Teto no seu quarto Toma, toma, vai pro papo Teto no meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, aí vou lá Toma, toma, vai pro papo Que lindade eu tô na peito Toma, toma, vai pro papo Toma, aí vou lá Toma, toma, toma Teto no meu quarto Paulo de Itaça ao vivo Chora, feito ruim Paulo de Itaça ao vivo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensava que era amor Mas ela só queria a condição Volta, mozão, e eu tô viciado Até que nada no teu revo ao lado Que amorzinho safado Deu um chá de cama bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Brota na minha casa, eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, vai pro papo Teto no meu quarto Toma, toma, vai pro papo Teto no meu quarto Toma, toma, vai pro papo Toma, revolada Toma, toma, vai pro papo Que lindade eu tô na peito Toma, toma, vai pro papo Toma, revolada Toma, toma, toma Teto no meu quarto Mais um assim, velho Abaixa o shortinho, vai, nenê, vai Paulo de Itarçal vive em São Julião A trégua tá lançada, vou fazer um desafio A trégua tá lançada, vou fazer um desafio O da hipnotizada, não fazia o relógio O da hipnotizada, não fazia o relógio Abaixa o shortinho, vai Vai devagarinho, nenê, vai, nenê Abaixa o shortinho, vai devagarinho A trégua tá lançada, vou fazer um desafio A trégua tá lançada, vou fazer um desafio O da hipnotizada, não fazia o relógio O da hipnotizada, não fazia o relógio Abaixa o shortinho, vai, Rotinha, vai Vai devagarinho, Nayana, vai, Nayana Abaixa o shortinho, porra Vai devagarinho, lele Lele, abaixa o shortinho, lele, vai Vai devagarinho, porra Abaixa o shortinho, Cris Espídula Vai devagarinho, vai, Abaixa o shortinho, vai devagarinho Abaixa o shortinho, caralho Vai devagarinho Alô, galera massa de São Julião, velho Falou de Itaçao Rio Jardim na batela Mais um assim, velho Chora, peito, velho Vem pra galera de São Julião Contigo de madrugada Concei que tá força brava Ai é só uma vez a cantar Você sabe né Sabe que eu não elevo O roubo pra ficar contendo A cerveza, a manzinha no ouvido Vai! Vai beber Me perdi pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É no chão, é na cama e no sofá Quando o que quer me usar Deixa meu amor, eu vou te amar Me ligo de madrugada, me seguindo com saudade Mas agora com vadia sacanagem Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pegue pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você E não tem dia, não tem hora, nem lugar Mas é no chão, é na cama e no sofá Quando o que quer me usar Deixa meu amor, eu vou te amar Vai menino! Paulo de Itaça ao vivo Galera de São Julião Mais um assim, velho Volta, rapariga Volta, rapariga safada Eu tô aqui sofrendo na solidão Sim, não sei, não tem fim Pra mim, não passa ou não É que eu me afoguei no gol dessa mulher Achei que eu poderia tirar ela do cabaré Mulher tá gastosa, ela é profissão demais Ela vem me sendo, me revolucionando, pai Ela é envolvente, seduzente, assentada Diferente, mexe até com a tua mãe Ou ela já peguei Volta, rapariga Sem você tá complicada Tardíssima Ai, que saudade daquela tua sentada, tu vai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, eu fico louco Você desce, me excita Quando eu colo, acorde no Aquela nossa trans é gostosa demais Volta, rapariga Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você, tá devido pra mim Não passa ou não É que eu me afoguei no gol dessa mulher Achei que eu poderia tirar ela do cabaré Mulher tá gostosa, ela é profissão demais Ela vem me seduzindo, me revolucionando, pai Ela é envolvente, seduzente, assentada Diferente, mexe até com a tua mãe Ou ela já... Bora, São Julião Volta, rapariga Sem você tá complicada Tá triste, mas... Alô, meu amigo Adão Alô, Valdenora Sem você tá complicada Tá difícil, mas... Ai, que saudade daquela tua sentada Pro pai, pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu delirio, fico louco Você desce minhas vidas quando eu colocar de novo Aquela nossa transa é gostosa demais Volta, rapariga Paulo Dita, São Vivo Bora, mais uma Bora, mais uma A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Paulo Dita, São Vivo e São Julião A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelo coro E me desmanchando as coisas E aí? Dói, vela Me esquecendo Então não venha perguntar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Não vem falar que é fraqueza minha A culpa é da saudade Que causa esse sufoco Tá saindo pelo coro Que causa esse sufoco E aí? Dói, vela Me esquecendo Então não venha perguntar A vida que eu tô vivendo Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Vai, Jaira Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor Você beberia ou não beberia? Me diz aí Se você visse alguém beijando o amor da sua vida Você beberia ou não beberia? Você beberia? Vai, Jaira Vai, Jaira Paulo Dita Salve É o Jotinha da batera E na guitarra Romeu, 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 Romeu Bora mais um agora Bora mais um agora Bora mais um agora Simbora Eu chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Liga já E quando liga o paredão É ficando descontrolada No paredão vai jogando a raba Chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Liga já E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão vai jogando a raba Simbora Jaira E vai Vai, Jaira Olha a barra Para de olhar pra mim Assim se começa o paredão Eu fudei Sei que eu faço você Vim com a linda E ela me sentou E tu sabe pra ver Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu amor Eu sou, eu sou, eu sou a noite toda Hoje eu sou sua garota E você é meu amor Chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Liga já E quando liga o paredão Que galera massa de São Julião Chego no piseiro Vejo essa safada Tá chapada Liga já E quando liga o paredão Fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rama Se Chamberinho dela Mandaram dar uma sentada E eu vou olhar pra Rafa E você é safada Para de olhar pra mim Assim se começa o paredão E eu fudei Sei que eu faço você Vim com a linda e ela me sentou E tu sabe pra ver Eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou Mais uma, mais uma, mais uma Vai achando que não vai doer E vai ser molezinha esvelhecer Te prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar Quando o meu porre passar Andar essa canta de saudade e clorar por mim Não esquece que eu te avisei Ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Caralho, aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar, pode me bloquear Não vai conseguir me deletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Para Nayana, para Cris, Esquiro, lá Fazendo dom, 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 dom E vai ser molezinha a esquecer E prepara que Nilson vai Quando a balada acabar, quando me forra e passar Amar essa condição, vai de implorar por mim Não esquece que eu te avisei Eu amo essa galera de São Julião Tu pode me evitar Tu pode até deixar, mas depois vai ligar Esperando aquela nossa revoada no colchão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Tu pode me evitar Pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar no coração Tu pode até deixar Mas depois vai ligar Fazendo dom, 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 dom Fazendo 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 dom, 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 dom Paulo de Itacho O que é 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 o Eu me apaixono por essa malandra, por essa bandida que só quis usar, só quis me enganar Me deu um chá de cama, que marquinha um gama nessa safada Todo mundo falou, eu não choro, mas o meu coração chonou É que ela tem fama, ela é ruim, amor, mas ela é boa de cama É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento, é que tá certo, 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 sem sentimento É que eu jogo sem sentimento, eu quico sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento, é que tá certo, 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 sem sentimento Se se apaixonar, se preparar pro sofrimento É que eu jogo sem sentimento Mais uma Paulo de Tácio Chão, feita o rosto Paulo de Tácio Três espíndulas Alô, alá, alá Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui Que tanto apanhar calejou Tô me amando mais E a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Se prepare pra sofrer Se prepare pra roer Se prepare pra sofrer Se prepare pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Meia Se prepare pra sofrer Se prepare pra roer Se prepare pra ligar Se prepare pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Esse tempo de correr atrás Já passou Esse coraçãozinho aqui E quando apanhar caleio Tô me arrumando mais E a volta por cima Agora eu sou o grande amor da sua vida Quando vem essa boquinha Outra boquinha Vem já E se pare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra viver Se prepare pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Vem já Se prepare pra sofrer Se prepare pra ligar Se prepare pra roer Se prepare pra... Não Quando vem essa boquinha Outra boquinha Vem já Se prepare pra sofrer Se prepare pra sofrer Se prepare pra chorar Quando vem essa boquinha Outra boquinha Se prepare pra sofrer Se prepare pra sofrer E agora eu vou Eu tentei te esquecer, parei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu povo quer perto Seu beijo, seu povo, eu tenho um toque que me deixa novo Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tens? É convido, senta com carinha de neném É convido, senta com carinha de neném Sabe por que que tu me tens? É convido, senta com carinha de neném É convido, senta com carinha de neném Eu tentei te esquecer, parei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu povo quer perto Seu beijo, seu povo, eu tenho um toque que me deixa novo Odeio, 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 e olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tens? É convido, senta com carinha de neném É convido, senta com carinha de neném Vai! Sabe por que que tu me tens? É convido, senta com carinha de neném É convido, senta com carinha de neném Chora feito Paulo de Tássio Resolveu lembrar agora Que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás Depois que a minha filha andou É sério que tá querendo saber Aonde é que eu tô Fica tranquila Eu tô mais perto do que você imagina Fica saber aonde eu tô Eu tô aí Na tua mente sem deixar você no início Fica saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você no início Fica saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você Fica saber aonde eu Na sua mente sem deixar você dormir Desolveu lembrar que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e infeliz Olha você correndo atrás Depois depois que a minha filha andou Depois que a minha filha andou Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Bora mais um, né? Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você, outro gole na bebida, sem nota Embiagado, desiludido, o som no galo, ouvindo o Jotinha Quando vai dar saudade, vejo a mensagem, vejo a foto dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha iguela Mudada de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Só essa proteção de tela, e tome cana na minha iguela Eu já tentei de tudo pra tirar você da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você, outro gole na bebida, sem nota Embiagado, desiludido, o som no galo, galera de São Julião Quando vai dar saudade, vejo as mensagens, e aponto dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha iguela Mudada de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Quando vai dar saudade, vejo as mensagens, e aponto dela Na minha proteção de tela, e tome cana na minha iguela Mudada de ligar, mas sou bloqueado de tudo na vida dela Qual é essa proteção de tela, e tome cana na minha iguela E pra galera Tanto que eu vi atrás O nosso amor Você deixou pra trás Você deixou pra trás Tudo que eu fiz Não valeu Eu fiz de tudo Mas você não mereceu Não mereceu Desejo Que o dia você passe Eu mesmo Me vejo a essa mesma cena E vai saber O que é a traição Porque Eu nunca tive essa coragem Mas não voltou Me vai dar a minha A nossa ilhação Vou ir embora Não volta mais Passa ali O Senhor E agora Você foi capaz De me amar Daqui a pouco Desejo Você foi capaz A nossa ilhação Você foi capaz De me amar É o Vivo O meu na guitarra E a galera boa De fronteira Essa é a pedido da galera Ela fez e o tocou Ela fez e o tocou Chorra Feito Até eu lutei pra não me apaixonar Me apaixonar Perdi minha cabeça, amor Fiz e já nem eu só pra te avisar Devia mesmo, era me entregar Me entregar Quero dar do seu amor Quando eu vim, foi lá Me entreguei no ó Louco por ela, chama a criança espinda Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou No cena de amor Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou No cena de amor No cena de amor Vai Pedro, rei do peixe É Pedro, menino Vai, 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 vai Quando o seu olhar cruzou com o meu olhar Até eu lutei pra não me apaixonar Bom, é assim Perdi minha cabeça, amor Fiz e já nem eu só pra te avisar Devia mesmo, era me entregar Bora lá, lá Me entregar Eu quero dar do seu amor Quando eu vim, foi lá Me entregar No louco Galera de São Julião Quero ter você O clima que rolou Quero ter você Até o amanhecer O clima que rolou No cena de amor No cena de amor J.W. Estúdio Gravando ao vivo O-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o Em cena de amor Oh, 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 oh A lutação viva Bora, meu amigo, tanta ama Vai Eu chamei essa neguinha Bota na dineira, dineira Marcelo Lima Meu amigo é Marcelo Lima Esse é moral Nilson, força escura Obrigado Vamos, dineira, dineira Eu gosto de meninguinha Mexendo do lado e outro E balançando a lavandinha Vai Vai Xomega 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 E Chamega, Ana de Chamega, Chamega a galera de São Julião E Chamega, Ana de Chamega, Chamega a galera de São Julião E Chamega, Ana de Chamega a galera de São Julião E Chamega, Ana de Chamega, Domingos Costa E Chamega, meu amigo Tanda Ana, obrigado Tanda Ana E Chamega, Ana de Chamega, Chamega, bora, bora Chamega, Ana de Chamega, bora, 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 bora can Música Atenção meu amigo Domingos Costa Domingos Costa vem aqui no palco irmão Vem cá, vem cá É bola, balança, mamãe, mas fica assim É desse jeito a pisadinha no forró É bola, balança O balanço tocando, todo mundo quer tocar É que o balanço tocando O balanço tocando É bola, balanço tocando Galera vai gritando, vai, vai no demidremi A diferença tá boa Chegou de carro novo, todo mundo quer Mas eu peguei minha sapona para mim, para o forró E pra essa galera aqui é melhor Peguei minha sapona para mim, para o forró Olha, é bola, balança, mamãe, mas fica assim É desse jeito a pisadinha no forró É bola, balança É bola, balança, mamãe, mas fica assim Olha, é bola, balança Olha que desce mal, neninha Sacode safadinha Toda bem gostou do balanço Do abondinho A diferença A diferença tá boa Chegou de carro novo, todo mundo quer A diferença A diferença, a diferença tá no ar Chegou de carro novo em carro Chegou de carro